Perguntam-nos, qual é a medida do ângulo CAE? Este símbolo aqui é o símbolo de ângulo e temos aqui três letras. Temos aqui também um esquema. Então, para sabermos qual é a medida deste ângulo, primeiro temos de identificar este ângulo. Então, vamos usar aqui estas letras. Reparem que temos aqui um C. Então, nós vamos aqui à procura do C. Está aqui. Depois temos um A. Aqui temos o A. E depois, finalmente, temos o E. E aqui temos o ponto E. Então, vamos por esta ordem. De C para A e depois para E. E aqui temos o nosso ângulo. Este ângulo aqui é o ângulo do qual nós queremos calcular a medida. Queremos saber quantos graus é que temos aqui. Então, a forma mais natural de medir um ângulo é com um transferidor. Mas nós não temos um transferidor. Mas temos aqui alguma informação que nos vai ser útil. Reparem, o ângulo CAE é feito, de certa forma, de dois ângulos. O ângulo CAD e depois o ângulo DAE. Estes dois ângulos juntos formam este ângulo que nós temos aqui. Nós dizemos que estes dois aqui são ângulos adjacentes. Então, por um lado, temos aqui o ângulo CAD. O ângulo CAD. E depois temos aqui o ângulo DAE. Este ângulo CAD vai ter 75 graus. E depois, aqui este segundo, o ângulo DAE vai ter 60 graus. Nós dizemos que estes dois ângulos são ângulos adjacentes. Quando nós somamos estes dois, quando nós, de certa forma, combinamos estes dois, formamos este ângulo maior, o ângulo CAE, que é este ângulo que nós temos aqui. Então, nós vamos somar estas duas medidas. Então, se nós tomarmos a medida do ângulo CAD, com a medida do ângulo DAE, vamos obter a medida que nos interessa. Então, vamos obter 75 graus do ângulo CAD, 75 graus. E agora, somamos com estes 60 graus do ângulo DAE, 60 graus. Se nós somarmos estes dois, vamos obter o quê? Então, temos aqui 7 dezenas mais 6 dezenas, vai dar 13 dezenas, ou seja, 130. E depois temos aqui 5 unidades mais 0 unidades, mais 5 unidades. Tudo isto em graus. Então, 130 mais 5 vai dar 135. 135 graus. 135 graus vai ser a medida do ângulo CAE. Esta aqui é a nossa resposta.